E essa pessoa, ela sabia que já houve causas de morte aqui, de uma pessoa morreu afogada, ninguém sabe, até hoje ninguém sabe o motivo, eu já até meio que já sei né, mas ele... O bicho me mordeu aqui galera, ele não sabia se deparando com o corpo galera, bem no pé da cachoeira. Então ele acionou a polícia, foi embora, ele ficou uns 5, 6 meses sem vir, 4, 5, 6 meses, ficou traumatizado, então ele resolveu depois de um tempo, ele voltou, retornou a pescar, não soube de mais nada, um corpo dentro do túnel, então ele ficou mais um tempo sem vir galera, só que tem aí uma certa vez, ele retornou de novo né, porque aqui é um lugar bom de pesca. Por ser cachoeira, no pé da cachoeira dá muito peixe, então ele retornou a pescar, foi a última vez que ele veio, ele não veio depois disso, ele não retornou mais aqui, ele estava pescando bem no pé da cachoeira, algo puxou ele, e no que puxou ele, meio que assustou ele, meio que empurrou, não sei bem direito, ele caiu dentro da cachoeira, ele viu que é algo espiritual, então ele não... é... o local aqui é pesado, então eu vou estar iniciando aqui, já está acardecido. Ele veio a cair, ele caiu lá dentro. Ó! Vocês viram isso? Opa! Opa! Uma pedra, mano! Opa! Oi! Uma pedra, velho! Estou gravando um vídeo! Acho que tem alguém lá. Ó! Oi! Nossa! Atrás aqui, ó! O que é que está aí? Galera, tem alguém subindo. Nossa! O que foi tudo aqui, mano? Ó! Atrás aqui, amigo. Tem um bicho ali, ó! E aí, ó! Descanso com o bicho ali. Meio... Tem um bicho ali. Caraca velho, que medo, você é doido cara? Olha o escuridão galera, escuro né pessoal, tem alguém aí? Tá correndo, tá correndo, tá correndo, vocês viram? Você tá maluco velho? Quem que tá aí? Tem gente mano, só pode Galera, eu vou... Só vim mostrar pra vocês, que eu tô com plano de trazer o Wesley aqui, só não sei se ele vai querer vir, ainda mais se eu mostrar esse vídeo aqui pra ele. Ó, sem lanterna a escuridão que é. Olha o escuridão mano. Tem alguém aí? Se manifesta? Você é louco cara. Olha isso. Eu tô com a botina seca mano. Ó a pegada aqui velho. Olha a pegada galera. Quem que é você? Olha a pegada mano. Como? Ah velho, eu não vou ficar aqui. Você é louco? Eu vou sair daqui mano. Eu vou pra lá pra me finalizar o vídeo com vocês. Galera. Eu vou finalizar o vídeo. Você é doido cara? Editor, solta o replay aí. O negócio correndo atrás de mim. Ó, sem lanterna a escuridão que é. Ó a escuridão mano. Tem alguém aí? Se manifesta? Você é louco cara. Olha isso. Eu tô com a botina seca mano. Ó a pegada aqui velho. Olha a pegada galera. Quem que é você? Olha a pegada mano. Ah velho, eu não vou ficar aqui. Você é louco? Eu vou sair daqui mano. Vira o pessoal. Você é louco cara. É muito sinistro. Eu vou embora mano. Eu não sei se não vou atravessar ali ó. É nem mole ó. Sai daqui, vamos embora Já tô muito tempo aqui, galera Ai, 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 faz uma olhada Nossa Nossa Olha o perigo É fundo aí, galera O que foi isso? Tem alguém? Nossa, olha isso Eu vou sair daqui, mano Tá caindo as coisas, cara Ó Você é louco, velho Ai, 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 velho Eu vou sair daqui, mano Estão jogando as coisas, cara Cara do céu Galera, estão jogando as coisas, mano Tem alguém jogando as coisas, mano Eu vou sair daqui Eu vou atravessar aqui Eu tento achar a saída por lá Né? Galera Eu vou finalizar o vídeo Obrigado Você que assistiu até o final O pior que eu acho que eu vou ter que por lá Porque aqui não vai ter saída, cara A saída é por cima Vacilão Deixa eu sair primeiro Skai 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 Barulho, mano Ó, ó Tem alguma coisa caindo aí, mano, jogando Eu vou finalizar Galera Vou finalizar o vídeo Comente se eu tenho que voltar à noite Mas sozinho eu não venho É muito perigoso Eu vou nessa Fui, pessoal Sozinho não dá pra vir Comente pro Ezra Comente muito pro Ezra e vim comigo É muito bizarro Valeu, galera E aí 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 E aí